Aplausos Mediterranean Aplausos Milda! A quantificada. Milda! Milda! Vem cá, vem cá, queria limpar gauchinha pra nós dançar, ou será que no ar e rio? Vem cá, vai, vem cá, queria limpar gauchinha pra nós dançar. Boa tarde! Vamos para a dança! Vamos para a dança! Preparamos a dança! Luta! Luta! Maravilhosa! 1, 2, 3 e... Vamos para a dança! Vamos para a dança! Isso aqui está bom demais! Vamos para a dança! 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 O que é isso? 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 O que é isso?